Fala meu povo, madrugada estamos aqui, acordadíssimos, assistindo The Last Kingdom para fazer uma super maratoxinha com vocês, acompanhando a quarta temporada toda, bonitinho com vocês, um vídeo por episódio aqui no canal, todo amor e carinho de nós para vocês, então deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e curta esse conteúdo que está fazendo muito bem para a gente, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você também, eu queria saber se Panda Mendes vai virar aquela pessoa chata que fica comparando livro com série, porque depois desse segundo episódio, ele surtou, tirou todos os livros da estante ali e ficou tipo, não é possível, não é possível, aí ficou tipo, parecendo aqueles cientistas loucos quando vai numa biblioteca que fica tentando procurar a cura de alguma doença. Eu vim trazer a palavra de Bernard Cornel. Ah, entendi, você veio trazer a palavra de Bernard Cornel. E o que que Bernard Cornel nos diz? Tá diferente! Mas e aquele negócio de que tá tudo bem, uma coisa é séria, uma coisa é livre, adaptação é assim mesmo, não funciona pra você? Eu já me assustei no início, porque está no sétimo livro já. Tá. É assustador. Sim. E aí eu comecei a refletir, porque assim, já faz mais de 10 anos que eu li. Sim. Caraca, já faz mais de 10 anos que eu li. Deu pra entender isso aí. E aí o que que acontece? O que? Eu não tava, eu percebi que tava rápido demais. Estou descabelado nesse vídeo. Ah. E aí uma coisa eu já posso afirmar pra você. O que? Entre o cabelo de sangue da segunda temporada e o ataque na primeira temporada dos dinamarqueses, tem pelo menos mais uns cinco, não, uns três. Ataques. Mais uns três ataques de senhores de guerra absurdos dinamarqueses que foram desgatados. Não tem esse tempo. Exato. Mas aí, lembra que eu falei, poxa, eu falava assim, tipo, ah, mas eu achava que o Udred devia estar mais velho e tal. É porque, tipo, três guerras foram cortadas dessa parada, sabe? Entendi. Então, ok. Só que... O que acontece nesse episódio? Vamos passar por tudo, porque estamos em um único lugar durante todo o episódio, basicamente. É, mais ou menos. Vamos só apontar o que acontece em cada lugar. Com outras pessoas. É, lá com a nossa querida... Esqueci o nome dela de novo. Brida? É, Brida. Brida. Com a nossa querida Brida está grávida, mas não quer falar pra ninguém porque ela quer lutar na guerra. Uma verdadeira mulher danesa. Sabe por quê? Danada essa danesa. Porque Knut é o pai álcool em gel. Ele é pai álcool em gel. Se a mãe tá grávida, ela não pode fazer nada. E aí ela falou, não, meu amigo, tu... Não, eu vou pra guerra. Tu nem me conte isso pra Knut. E aí Knut tá lá, crente, que tá abafando, falando, tu tá comendo muito, né? É, que estranho, né? Entendi que tu tá comendo muito. Aham. E aí ela vai lá, despista e faz uns negocinhos. Aí ele fica meio confuso. Não dá em nada. Brida, e é isso, o Brida tá ali na luta, tentando ser a pessoa que luta numa guerra. Afinal de contas, ela é uma guerreira. E eles descobrem que na invasão que estavam procurando... Sim. Aldered. Aldered. Só que eles não estão encontrando o ricaço mesquinho. Sim. Né? Porque eles queriam fazer ele de refém pra o Eduardo sair das muralhas e ir pra luta. Cadê? Não sabe. Aí com onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, tá lá na tua casa. Sim, tá todo mundo se invadindo às avessas. Não. Mas enfim, enquanto isso, essa treta acontece que por enquanto é de segundo plano, porque eu tenho certeza que isso em algum momento vai virar uma treta na nossa cara, gigante. Ainda é uma coisa que tá... Ó, enquanto vocês estão pressionando atenção aqui, só pra você saber, tá acontecendo isso aqui ali, tá? Mas pode continuar olhando pra cá. É mais ou menos isso. Lá na nossa querida USX de Eduardo... Sim. Está tendo treta também, porque a mãe dele... Tá triste. Eu sou de ser feita de otária. Ela falou, chega dessa palhaçada, entendeu? Cadê meus netos? Cadê a mãe dos meus netos? Traga todo mundo aqui que eu quero ver. E aí foi ver, teve um papinho maneiro com a criança, teve um papinho maneiro com a ex-menina lá, que é a ex-menina do Eduardo. E aí ficou se sentindo um pouco mal pelas maldades que fez, mas nem tanto, porque se defendeu no meio do processo também. Mas ela tá se redimindo ali com algumas coisas. É interessante o posicionamento da mãe, né? Que falou assim, mas o que que eu fiz? É. Aí ela falou, você tentou se juntar a um rei. É. Não é que isso seja um crime, só não pode mesmo. É. É mais ou menos isso. Mas assim, ela como uma mulher cristã, ela seguiu todos os conceitos cristãos que ela conhecia. E ela aplicou da melhor forma possível. Afinal de contas, ela tinha um rei do lado dela que acreditava e seguia fielmente todos os ditos cristãos. Mas o filho dela não é assim, a galera que tá com ele também não. Tá todo mundo cagando na cabeça dela. E aí ela falou assim, ah é, quem caga uma caga duas e caga de volta, não é mesmo? E aí ela foi toda se querendo agora pra fazer as coisas do jeito dela. E eu acho legal, sabe? Porque ela é uma mulher que tem opinião forte desde o começo. Aham. Se ela se anulasse agora, não faria muito sentido. Então é legal esse posicionamento dela, né? Pode morrer? Sempre pode. Mas tá aí na luta, tentando se posicionar, não é mesmo? É. A mocinha militante. É, que ela é muito bizarra. Ela é muito boa. Ela é muito boa de personagem boa. Ah, tá. Não sei se boa de coração, acho que não. Mas é isso que tá acontecendo mais ou menos ali. Ela já percebeu que tá todo mundo fazendo campanha lá pro filhinho dele. Que tá todo mundo deixando ela de lado mesmo. Enquanto isso, a Adelflaed maravilhosa está falando Eu vou procurar saber mais dessa treta. Porque está muito confuso tudo isso. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Amiga, se tá pra você que tá na história, imagina pra gente que tá assistindo. Com esse montão de Adelstan, Adelwald, Adelflaed, Adel tudo. É Adelverso. O nome dessa série. Não é Adelverso. Bom, isso é o que tá acontecendo ali nos lugares mais esmos do negócio. Mais ermos do negócio. Eu falei esmos? É. O que são esmos? Mas enfim, o que a gente quer ver de verdade são bispos tomando chibatada na taberna. Tretas acontecendo lá na Nortumbra. É. Nortumbra é esse lugar que tem as verdadeiras neblinas de Londres. Uhum. Acontecem todas na Nortumbra. Na Nortumbra. Na Nortumbra. Cara, assim, a gente vê um plano do Udred de invasão de Babenburg com o filho dele, Udred. Maravilhoso. Pra quem lê os livros, é outra parada. Tá. Não, vamos falar da série primeiro e depois você fala as diferenças, pra não confundir as pessoas. Tá, tá bom. Ora, bolas. Então, Udred tem um plano. Ele sabe que os monges estão indo pra Babenburg pra recuperar o coração de Kuthberg. Seu Geraldo. Seu Geraldo. Seu Geraldo. Seu Geraldo. Hum. Então, o coração de seu Geraldo, eles vão recuperar lá. Sim. E aí, ele falou. Se o meu tio abrir o portão pros monges... Eu entro e tá tudo bem. Bota alguém pra entrar, pra abrir o portão do mar, que é o portão mais fraco de Bebemburg, porque por cima não dá pra invadir. E aí, vai abrir. Entrei, dominei, venci, Bebemburg é minha de volta. É isso. Esse é o plano. É o plano de Udred que acha que não tem ninguém lá, só o filho dele mesmo. O Udred botou um filho que não quer nada. Ah, mas ele mandou benzaço, moleque. Calma que estamos chegando lá. Tá bom. Quando a gente quer falar mal desse menino, ih... Ganso. Aí, o moleque entrou. Sim. Jogou a tocha. A primeira, ele tacou na parede. Eu acho maneiro o Udred. Tu viu aquilo? Eu acho que eu vi alguma coisa. O que foi aquilo? Não, que bom que ele teve noção de que deu errado, né? Sim, sim. Mas é legal ver de longe, né? Aquela tocha caindo, que nem um cometa. Mas ele não tem força, tadinho. Primeira vez que ele é um espião. Então, mas até aí eu tô feliz com aquele Udred. Tá bom. Até esse ponto. Por mais que não seja assim. Mas tudo bem. Tá bom. Até ali, até esse ponto eu tô feliz. Você tava satisfeito. De repente, o moleque é pego, não consegue levantar o portão. E aí, o Udred tem que levantar o portão por conta própria. E passa debaixo daquela... Tu sentiu a aflição? Não muito, porque... É o Udred, né? Se fosse o Finan, tu ia ficar... Eu ia ficar... Vai morrer. Meu carioca vai morrer. Mas não, o Udred tá lá vivão. Pleno. É que a gente chama de carioca, porque é na dublagem. Por causa da dublagem. Ele é muito carioca. É maravilhosa. Todo mundo é carioca na dublagem, né? É, maravilhosa a dublagem dessa série, gente. Eu me sinto em casa. Parece que o meu vizinho tá falando comigo. Exato. Parece que eu tenho aqui dinamarqueses invadindo minha casa. É quase isso. É quase isso, gente. Eu estou apaixonada pela dublagem de The Last Kingdom. É. Aí o Udred consegue levantar. E é interessante, porque assim, diversas vezes o Udred tem um pensamento muito incrível que não é retratado na série. Quando ele faz essa coisa com a pedra, no livro, se eu não me engano, 10 anos atrás, ele pensa em como funcionam as catapultas pra levantar coisas muito pesadas com facilidade. Então ele pensa na alavanca. Então assim, dá pra entender como o pensamento do Udred funciona de forma estratégica pra ele resolver na hora. Sim. Ele não é um cara que fica sentado pensando em como ele vai resolver um problema, não. Mas vou te dizer que Little Udred é assim também. Little Udred. Ele agiu assim. É. Aí... Ele tá com ranço. O que que acontece? Levanta a porta, consegue entrar. Enquanto isso, Little Udred é pego pelo filho do Alstred. 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 Não, Alstred. Alstred. Que é o tio do Udred. Eu sei mais do que ele, de Bernard Cornel. Qual o nome do filho de Alstred? Aguarde, Isaac Mathias. Qual o nome do filho de Alstred? Udred. Não, do Alstred. É Udred. No livro é Udred. Ele fala outro nome ali na série. Walware. Wilgibit. Wilgibit. Wil. Walware. É alguma coisa estranha. Mas no livro é Udred também este moço. Claro, porque o tio, ele sempre quis ser o Udred pra ser o dono de Bebemburg. Mas não era. Não era. O irmão mais velho era. Aí ele tomou de Udred. Aí ele enganou o Udred. Só que ele sabe que quem rege Bebemburg é sempre um Udred. Tá. Aí ele coloca o nome do filho dele de Udred. Mas ali não foi. Não. Porque é muito estranho. Porque tá lá dentro do... No livro. Tá lá dentro da fortificação de Bebemburg. Udred, que a gente conhece. O filho do Udred, que é Udred. E o primo dele, que é Udred também. Então, tipo, eu mandei soltar Udred pra você, Udred, lutar com Udred. Na mesma frase. Fiquei até rouco. E aí é confuso. Então, eu acho que por isso eles pensaram em um novo nome. Tá. Mas era Udred. É, mas então, é o mesmo princípio, por exemplo, da Yara de Game of Thrones. É. Que quando ela entrou, já existia a Osha na série. E aí eles decidiram mudar o nome dela, que no livro é Acha, pra Yara, pra galera não confundir. Sim. Porque geralmente gera confusão realmente no espectador. É. Aí ele invade o moleque. Matam os... Matam os monges lá. Os abades. Nossa. É, nossa. É pesada a cena, né? Pesada. Faca aqui. Faca na barriga. É bem pesada. É pra você ver o quanto o filho do... Alfreque. Alfreque. Ele é bizarro. Ele é bizarro. Né? No livro ele não é. Mas ele é meio piratão, né? No livro ele é bobo. Ah, ele é bobo? É, ele é bondoso. Tipo, ele é um... Um playboy. Um boy de jota aí. É. Mas ele passou esse tempo nos desertos e tudo mais? Isso é coisa da série. É coisa da série. Pesada. Aí o que que acontece? Mas tem mais um negócio específico que te deixou rançoso. Outra de moleque. Fala assim, vamos mostrar como é que funciona com um ladrão por aqui. Pega ele e fala, mata esse... Aí ele, quem é você? Aí ele fala assim, eu não sou ninguém. Ah, como assim você não é ninguém? Ah, moleque. Pra quem você tá trabalhando? Não. Com quem você tá trabalhando? Ele não fala nada. Da onde você veio? Ele não fala nada. Ah, mas isso aconteceu na série. Não, eu tô falando da série mesmo. Ah, tá. Quem é você? Aí o moleque vira pra ele e fala, eu sou útrade de Bebemburg. Eu aplaudi nessa hora. É sensacional, não é? É. Dá vontade de torcer por esse moleque, não dá? Só que na série. No livro. Útrade tem dois filhos. Ah. Osbert. Fala mais alto, Pondamê. Diga as pessoas que eu te... O Útrade, que é o primeiro filho, que é esse, que foi pro monastério, e ele tem um outro filho, que é o Osbert. Tá. Quando o Útrade primeiro ali não quis ser guerreiro... O mongezinho. É, ele quis seguir os princípios da igreja, ele vira pra esse filho no livro e fala assim, já que você não quer ser útrade, Osbert, agora você é útrade, que nem foi com ele. Tá. E você é útrade. Acabou o problema. Agora eu tenho um filho útrade. Tá bom. E esse filho útrade é que vai pra Bebembang ir com ele. Então, mas talvez na série... Cortaram, mataram o filho. Não, nem nasceram com ele. Mas talvez na série, às vezes hoje tenham falado assim, ah, vamos ser objetivo aqui. Me botou o útrade já. Tá. Aí tá. Aí. Ah. Que isso, presta atenção. Tá muito angustiado. O primo útrade, que lá é outro nome, é Welly Well. Tá. No livro, ele tem um filho de 10 anos. Aham. E uma esposa. Aham. E o Finan, ele sequestra o Alfred, a esposa e o filho. Ah, o Alfred não morre. Aí o útrade fala assim, vou barganhar Bebembang pela vida dos seus três pessoas mais queridas da sua vida. E o útrade fala, ah, bem, e não sei, útrade primo, né? Que no caso é, wow, wow, wow. Aí, o Alfred fica desesperado falando, você não vai dar fortaleza pra esse cara. Não tem preço. Você vai, tipo, filho, mata e depois tu faz outro. Esposa, casa com outra. Aí o útrade primo tá ali, tipo, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço. E o útrade, boladão, sinistrão, ele tá aqui com um rei na barriga. Aí ele vai e fala assim, cara, você vai me dar, porque tu não vai perder o teu filho, o teu herdeiro, não sei o que. E aí o Alfred tá gritando aqui, não dá pra ele, não dá pra ele. Não tem preço. Bebembang, não tem preço. Aí o útrade vira assim e fala assim, ah, é? Não tem preço? Ele, não. O útrade mata o tio. Ah, ele mata o tio. Ué, mas ele matou o tio. Ah, não, foi o filho que matou o tio. E aí o útrade tem o filho e a esposa ali com ele. Hum. É diferente. É. Eu não tenho ideia do que vai acontecer no próximo episódio. Vamos ver, ué. Enfim, o útrade chegou em Bebembang, então, e assistiu aquela cena do primo. E ele ficou assustado com o primo. Ah. E ele ficou mais assustado ainda com a quantidade de homens que tem aquele primo. É. São muitos homens. São. E ele ficou boado. Padre Bioca tá repensando a vida dele inteira enquanto a gente tá aqui fazendo esse vídeo. Pra que que eu saí de Winchester? Ele tá ali pensando, ô, gente, eu já tinha dito não. Pra que que eu voltei atrás? Fica aí o questionamento. A gente vai ali ver o terceiro episódio e daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo pra vocês e talvez mais alguns picos de ansiedade e estresse de Panda Mendes. Eu não durmo hoje. Essa temporada ficou muito melhor agora. Eu acho muito injusto se você decidir dormir depois dessa. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.